É várias histórias que eu venho contar Vários manos se foi, nunca mais vai voltar É cena de louco, mas aqui fortaleceu Lembro de cada um, com certeza está com Deus A lágrima rola, não dá pra acreditar Daqui se foi mais um, é caso de revoltar Favela de luto, vários revoltados O que fizeram com o mano, vai ser cobrado O certo pelo certo, mas na vida errada Sempre tem o Judas de olho nas paradas Assim eu mando e ver se pega a visão Obra do inimigo, ver os amigos no caixão Lágrimas caiu, um sorriso sumiu Lembrei de vários mano, que daqui partiu Saudades vão ficar, não tem como esquecer Pra sempre na memória que vai prevalecer Lágrimas caiu, um sorriso sumiu Lembrei de vários mano, que daqui partiu Saudades vão ficar, não tem como esquecer Pra sempre na memória que vai prevalecer Fiz uma oração, Deus cuidar dos irmãos Felipe, Tiago, Ocupo e Mositão Carrego na memória, todos no coração Esteja em paz aí no céu, JP e Brenão Tento compreender porque que foi assim Todos tão novos e teve um triste fim A vida continua, você sabe como é Tem que seguir com força e mantendo a fé Um dia eu acredito que vamos nos encontrar No céu, com Deus, em um bom lugar Eu peguei a visão e guardei na minha mente Com o dom que Deus me deu Comandando consciente Lágrimas caiu, o sorriso sumiu Lembrei de vários mano, que daqui partiu Saudades vão ficar, não tem como esquecer Pra sempre na memória que vai prevalecer Lágrimas caiu, o sorriso sumiu Lembrei de vários mano, que daqui partiu Saudades vão ficar, não tem como esquecer Pra sempre na memória que vai prevalecer Se a memória que vai prevalecer Não tem como esquecer Saudades vão ficar, não tem como esquecer Saudades vão ficar, não tem como esquecer Obrigado.